Primeiramente, meus parabéns pela iniciativa, espero que continue ajudando mais gente e mais sorte também no mundo. É, porque o mundo precisa de pessoas como vocês que fazem tanta coisa boa para pessoas que realmente precisam e não esperam nada em troca. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Valeu!